Né, eles também, essa vinda deles aqui, eles vão ganhar uma especialidade de defesa civil. E tem a insígnia de defesa civil, deixa a página para três anos pra mim. Essa daqui ela é para especial, do nome. Eu te mostrei pra eles, né? Foi uma base do grande jogo relacionada... Vem aqui, mostra aqui pra eles. Foi uma base do grande jogo relacionada à defesa civil e aí se a gente tivesse tirado da população máxima, da base a gente tem água suficientil, que a gente poderia usar no uniforme. Talvez você não se viu no caso, que o Estadio autorizou, eles usaram sem símbolo. Assim, nós vamos levar isso tudo lá pro grupo, o Vioma vai virar atividade lá. Sim. O Vioma? Já é. Já é. A gente nunca fez, né? Essa é a primeira vez, né? Foi. Teve uma vez que eu devei fazer, só que a gente não sei o que é. Agora vai sair, agora vai sair. Qualquer um de vocês tem a arreguinha. Tem a arreguinha. Já vai. Queria falar também que o que a defesa civil precisar, o movimento de poder, é um grupo totalmente voluntário, aonde nós também, igual ao trabalho, a gente faz com que eles sejam protagonistas da progressão pessoal deles. com campanhas, né? Com campanhas, né? Que precisar de ajuda, a gente vai estar sempre à disposição e disponível pra estar junto, certo? Queria pedir um aplauso para a defesa civil de Petrópolis, porque a gente sabe que é uma defesa civil muito atuante, né? A gente trabalha mesmo, né? Então, viu? Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três!